Olá amigos eu sou Euclides Santana sejam todos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas portanto vamos fazer um balanço sobre o que foi a luta contra a vexpa asiática o ano passado em 2020 nos meus apiários ok pronto então até já no final do inverno o princípio da primavera as rainhas sobreviventes dos rigores invernais abandonam o local de invernação e fundem a sua própria inicia-se então a postura e incluem as obreiras após esta fase ocorre a mudança da colónia para o ninho secundário construído frequentemente em locais altos sendo as obreiras responsáveis pelo alimento das novas larvas e da rainha todos estes ninhos que vocês estão a ver estavam nos arredores dos meus apiários e agora já estão destruídos que passei aqui neste comial a inventar várias técnicas esta foi a primeira técnica que deu resultado mas não eliminava totalmente como estão a ver depois veio a segunda técnica mais composta com várias inseticidas misturadas mas elas continuavam de volta das colmeias não havia maneira de conseguir eliminar estas vespas veio a terceira técnica como estão a ver com vários compartimentos de inseticidas esta já se começava a notar menos a presença das vespas mas mesmo assim ainda não era o suficiente vejam como elas passavam nas inseticidas com o destino aos seus ninhos veio a quarta técnica dos garrafões fermento água e açúcar estas sim eu via as vespas caírem lá dentro como estamos a ver e agora eram centenas e centenas de vespas mortas temos aqui um produto ideal para destruir aqui estas vespas asiáticas que andam aqui centenas e centenas de vespas asiáticas que eu agarrava aqui dentro destes destas garrafas colocava as 20 e 30 sobre todo o apiário e elas iam caindo lá dentro mas quantas quantas mais garrafas eu punha mais vespas havia aí no apiário já não sabia o que fazer eu já inventava tudo e mais alguma coisa para as destruir e elas continuavam à frente das colmeias vários sistemas que eu inventava e elas ficavam sim e o balde preto lá estava atrás disto tudo até que um dia aqui o cabal de troia foi esta a invenção do balde preto está aqui ao meu lado foi esta a intenção do balde preto chamado o cabal de troia a ver aqui tenho um frascozinho de verniz você tem que arranjar arranja um embolozinho destes para carregar a vespa aqui dentro deste coisinho portanto isto será assim a vespa entrar aqui e agora vai passar vai passar para ali ela vai e pronto já está ali no biquinho ora aí está ela mais uma como estão aqui a ver oh está bem agarradinha com o tórax todo ali abertinho olhem para isto uma maravilha olhem aí amigos olhem para isto o tórax aqui tudo cheio dela as asas não não convém aí está ela traçadinha ali pelo tórax é onde se deve agarrar e agora é uma maravilha é só dar ali o vamos puxá-la para fora ah está agarrada aqui pela pinça a vespa asiática é também uma ameaça à saúde pública reagindo de forma agressiva quando tem os ninhos ameaçados o seu método de ataque é simples começa por esperar as abelhas carregadas de pólen junto das colmeias depois captura-as e corta-lhes a cabeça patas e ferrão para aproveitar o tórax a parte mais rica em proteínas por fim transporta-as para os seus ninhos para alimentar as larvas está bem agarradinha foram muitas horas dias semanas a fazer isto como estão a ver aqui no filme a eliminação de todas as vespas estes ninhos que estavam aqui por perto consegui eliminarem o poderoso cabal de troia e pronto amigos viram como eu consegui dominar todas essas vespas no ano 2020 muita luta que tive que dar para eliminar as vespas porque as nossas abelhas porque as nossas abelhas querem trabalhar e não podem porque elas concentram-se à frente das colmeias e não haja dúvida elas não ensaiem para fora portanto façam assim sejam os apicultores profissionais ou não profissionais sejam aqueles que têm meia dúzia de colmeias nos seus quintais façam isso ok pronto amigos como vêem está aqui ainda o meu balde preto o balde que consegue dominar a vespas asiática e já agora coloque aqui no sininho para receber todas as notificações do canal o segredo das abelhas e aqui nesta rodinha subscreva o canal então até lá tchau